Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu venho com uma dica de um filme que eu assisti recentemente que eu gostei bastante, até por conta de todo o panorama histórico que ele trabalha. É um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Trata-se de uma produção britânica no gênero de drama. O filme tem roteiro, direção e também atuação de Tio Theo Ediofor, que é muito conhecido por protagonizar aquele filme excelente chamado 12 Anos de Escravidão. O Menino que Descobriu o Vento é ambientado em 2001 no Malawi, que é um pequeno país africano que faz fronteira com Moçambique, com Tanzânia e também com Zâmbia. A língua oficial de lá é o inglês, até por conta da colonização britânica. Mas por lá também existe um outro idioma que é bastante comum, que a pronúncia, eu posso estar errado, mas acho que a pronúncia é Tchewa, ou alguma coisa assim. E tanto o inglês quanto esse idioma, o Tchewa, ambos são muito presentes nesse filme. Basicamente a história é a seguinte, nós acompanhamos no decorrer da história tudo o que acontece com um garoto chamado William Kankwamba, que era um menino extremamente inteligente, que vivia com seus pais e também com a sua irmã, numa região rural que ficava no interior do Malawi. Com muito sacrifício, muito trabalho, muito suor, os familiares tentavam de alguma forma custear os estudos desse garoto, que no caso estudaria numa escola que era bastante boa, uma escola da região muito boa, mas ao mesmo tempo era também bastante rígida. O William era também bastante autodidata, ele aprendeu a mexer e consertar eletrônico sozinho, além de que sempre gostava de garimpar peças que fossem úteis lá no Ferro Velho. Ele e a sua família tinham uma vida bastante simples, bastante humilde, mas de certa forma estável, apesar de todas as dificuldades. Só que no fatídico ano de 2001, as coisas começaram a mudar para pior, né? Tanto por conta de determinadas condições climáticas, quanto por fatores que têm mais relação com o governo em si. Havia uma seca que estava castigando o Malawi de forma brutal, estava destruindo as colheitas, estava inclusive gerando fome. Já as condições políticas daquele pequeno país estavam em verdadeiro caos. O governo, por exemplo, estava muito mais preocupado em comprar terras e desmatar absolutamente tudo que vinha pela frente, do que de ajudar aquelas pessoas, de ajudar, de auxiliar aquelas pessoas necessitadas de alguma forma. Eles estavam simplesmente deixando todo mundo à própria sorte. Tudo isso foi provocando uma série de problemas. Você tem desentendimento entre as pessoas, briga entre os familiares, você tem violência, você tem furtos e muitas outras coisas. Diante desse cenário extremamente problemático, nós vamos acompanhando, então, como o William se utiliza de toda a sua engenhosidade, mesmo com poucos recursos financeiros e até materiais mesmo, para resolver certas questões. Nós vamos acompanhando como ele busca, sempre de uma forma muito criativa, solucionar os problemas mais sérios da sua comunidade. e, dessa forma, conseguir resgatar toda a harmonia que havia ali anteriormente. O Menino que Descobriu o Vento é um filme extremamente bonito, um filme inspirador, que fala muito sobre o valor da educação e de como ela é realmente capaz de mudar a vida das pessoas. O filme também nos dá uma noção da situação política, econômica e social do Malawi, que, infelizmente, figura entre os países mais pobres do mundo, apesar de algumas melhoras nos últimos anos. Cabe aqui um detalhe importante. O longa é baseado numa história real. O William Cancoba, de fato, existe. E, inclusive, ele escreveu um livro, que tem o mesmo título do filme, onde ele fala toda a sua história. Enfim, para terminar, deixo aqui, então, para vocês, a sugestão desse excelente filme chamado O Menino que Descobriu o Vento, um longa-metragem que realmente vale muito a pena dar uma chance. Bom, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, dessa dica desse filme na Netflix. E eu aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer compra através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E também vou deixar aqui embaixo também o link do Apoia-se, que é um site onde você pode contribuir mensalmente com o Leia Pra Viver, num pequeno valor, e, além de ajudar o canal, recebe também algumas recompensas. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal. Se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho, que fica ao lado do botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixe um comentário falando se você já viu esse filme ou tem interesse em ver. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!